Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético Paranaense recebe valor milionário com venda de Renan Lodge ao Olímpico de Marcélia, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O lateral-esquerdo Renan Lodge, cria da base do Atlético, voltou a ser importante para o clube paranaense nesta semana, garantindo uma bolada aos cofres. Após atuar na última temporada por empréstimo com a camisa do Nottingham Forest, da Inglaterra, o defensor, atualmente com 25 anos, foi negociado em definitivo pelo Atlético de Madrid, da Espanha, o lateral. Não estava nos planos do técnico argentino Diego Simeone e vinha realizando trabalho separado do restante do elenco. Contudo, a nova equipe do brasileiro é o Olímpico de Marcélia, da França, que segundo a reportagem do site Globo Esporte, o negócio foi fechado em 13 milhões de euros. Cerca de 70 milhões de reais. Na conversão atual, de acordo com o site Rede do Futebol, o Atlético tem direito a receber 3,16% do valor através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Diante deste cenário, os cofres da diretoria do Furacão serão reforçados por aproximadamente 410,8 mil euros, 2,2 milhões de reais, garantindo o quarto lucro ao clube desde a saída do lateral. Em 2019, ao todo, a transferência do lateral já rendeu 98,9 milhões de reais, ao Furacão. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.